A coisa mais importante para a gente ressaltar aqui é que nós não estamos falando de vendas. Nós estamos falando de seres humanos. Concorda comigo? O que a maioria das pessoas acham e pensam sobre vendas é uma absurda mentira. Por exemplo, tem gente que diz, cara, eu sou especialista na área de vendas, eu conheço quase 100% do campo de vendas. Mentira. Mentira. Nós estamos rastejando no campo de vendas, porque nós não estamos falando de uma matéria, nós estamos falando de pessoas. E nós estamos rastejando no campo de pessoas. Quanto mais a gente pensa que conhece, menos a gente conhece. A gente vê casamentos que duram 40 anos e de repente se dissolvem. A gente vê relações entre patrões, empregados, que duram 30 anos e de repente se dissolvem. Nós vemos amizades que duram anos e de repente se dissolvem. As pessoas, aquelas que vocês mais confiam, às vezes vocês não levam uma rasteira? A gente leva ou não leva? Por que a gente leva essa rasteira? Porque a gente ainda está engatinhando no que se fala de seres humanos. Então, o que a gente tem hoje de conhecimento sobre vendas? Mais ou menos essa pontinha. 5%. Mais ou menos isso. Se eu disser que esses 5% podem fazer uma mágica, é lógico que podem. Nós conquistamos hoje 10% do cérebro humano e 90% ainda está, digamos assim, não foi desvendado. E nós fizemos verdadeiros milagres. Vocês concordam comigo? Então, esse 5% ele nos proporciona muito. O bom é que esse 5% que a gente tem de aprendizado, e eu digo que eu tenho 5%, sabe por quê? Porque se eu dissesse que eu tenho 95% ou 100%, eu estaria me chamando de idiota. Eu não teria mais condições de aprender. Concorda comigo? Todo mundo que se acha muito sábio em algo, acaba não conseguindo aprender mais. E a pessoa que não aprende mais, ela passa a não poder mais fornecer nada para a sociedade. Não fornece para as empresas, não fornece para as pessoas. O que nós vamos pegar hoje é desvendar quase todos esses 5% e desvendar um pouquinho desses 95%. Que todos nós temos um pouco de aventureiro e de desbravador. O que nós temos que entender hoje é que o mundo está passando por mudanças cada vez mais ferrenhas. Quem é que está hoje sentindo a crise? Me levante a mão, por favor. Dá para sentir a crise? Dá. A crise está mais nos noticiários, está mais nos jornais, está na internet, está no e-mail que você abre. Mas ela está mais ainda na nossa cabeça. Ela existe. No momento em que um cliente te desaponta, no momento em que você perde um cliente, no momento em que você perde uma venda, no momento em que você começa a passar por dificuldades da empresa, em que você começa a receber calote, a crise. Só tem uma notícia. A crise, ela sempre existiu. Sempre existiu. Na época de Jesus Cristo, quem é que é religioso, quem não é, isso não vai importar. Os caras que Jesus mais confiava jogaram o cara na cruz. Um cara abriu a boca lá, o cara foi para a cruz. O cara ficou lá. Morreu por nós. Naquela época já existia crise. Já existia crise baseada naquilo que a gente faz. Porque tudo que nós colocamos no mundo, tudo que nós emanamos, vem uma resposta. Todo esse mal que a gente está colhendo hoje nas empresas é fruto de a gente pensar sobre isso. Quer ver uma coisa? Quem já começou a academia? Me levanta a mão. Já começou. E quem continuou? É difícil, né? Porque está frio. Está frio. Tipo assim, se não tivesse inverno, eu iria todo dia na academia. Entendeu? Então, o mais estranho é que essas mesmas pessoas, muitas vezes, elas me dizem em janeiro, cara, está uma droga a venda. Está uma droga, eu não consigo vender, a minha loja não vende, eu estou nervoso. Chega em dezembro, a loja está lotada, o comércio está lotado, a empresa está lotada. E ela reclama de tanto movimento. Então, como é que eu vou falar de crise, se as pessoas nunca estão contentes? Nós não estamos falando de crise, nós estamos falando de pessoas. Se você não melhorar, você pode ter todo o arsenal de conhecimentos, ferramentas, fundamentos, técnicas, e nada vai melhorar. Se nós pegarmos os milionários do século passado, 75% vinham de origem rica. Se nós pegarmos os milionários de hoje, 85% vêm de origem pobre. O porquê mudou? Porque o mundo está igual para todo mundo. Todo mundo pode ser mais rico e mais feliz. Mas o problema é que dinheiro apenas não é o bastante. Porque se não, eu ia lá, me inscrevia no Big Brother, ganho o Big Brother e tenho dinheiro. Não adianta ter dinheiro e você ser um idiota. Não adianta você ter dinheiro e continuar agindo como uma pessoa que não tem potencial para crescer. Que não ousa, que não vai além. O que eu quero dar para vocês hoje são conhecimentos para vocês lidarem com a complexidade, com a velocidade, com a incerteza e com a mudança que nós estamos passando. Porque daqui para frente só vai piorar. Só vai sobreviver aqueles que realmente entenderam a diferença entre o fazer e o falar. O falar e o fazer. Pessoas que pensam muito. Pensam, 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 pensam. Mas não conseguem colocar em prática. Essa é a grande diferença. Para me lidar com esse mundo aqui, eu preciso aprender a medir o que é o mercado mutacional. Medir eu falo por quê? Porque depende do ramo que você está, ele muda. Quem aqui vive, por exemplo, de um ramo como a soja, não tem safras? Quem aqui vive num ramo, por exemplo, como panificação, no inverno não sobe a venda? Quem aqui vive num ramo, por exemplo, como de casamentos, não tem meses que acaba elevando? Esse mercado é mutacional. O meu mercado é mutacional. Quando eu falo de palestrantes hoje, quantos palestrantes vocês conhecem no Brasil? Milhões? Vocês conhecem talvez cinco ou dez. Mas existem milhões. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Quais são aqueles que se destacam? Aqueles que buscam evoluir. Que buscam ir além. Aquelas pessoas que não ficam chorando, mas aprendem a mágica de vender lenços. É possível vender lenço. E na época de crise. Porque sempre vai ter mais gente chorando do que gente vendendo lenço. Sempre. Sempre vai ter isso. Eu conheço pessoas que construíram verdadeiros impérios do nada. Eu convivi nos últimos dez anos, fazem quinze anos que eu deixei em prato dos meus pais, mas nos últimos dez anos eu convivi com pessoas que ergueram impérios do nada. Começaram com a cara e com a coragem. E o que eu percebi nessas pessoas é que elas aprenderam a lidar com o mercado mutacional. Elas não esperavam a crise ir embora para vencer. Vocês já ouviram isso? Quando a crise passar, tudo vai melhorar. Mentira. Quando a crise passar, vai vir outra crise para outra pessoa. Lista de ações é o seguinte. Quando eu falo em ação, eu falo em prioridade. Existem três níveis de prioridade. O primeiro nível de prioridade é urgente. O segundo nível de prioridade é importante. O terceiro nível de prioridade é circunstancial. Urgente. Coisas que não podem deixar de serem feitas. Urgente. Você tem um exame cardíaco. Um exame do coração. Como é que você vai fazer o seguinte? Não, cara, ó. Eu vou deixar o exame para semana que vem. Não pode. Você tem um fornecedor que precisa de matéria-prima. Você tem um cliente novo que pode ser um cliente potencial. Como é que você vai confundir coisas importantes, urgentes e circunstanciais? Não tem como. Urgência. Não tem como deixar de fazer. Importantes. Geralmente você pode fazer quando está fazendo outra coisa. Por exemplo, levar uma carta no correio. Ao ir para o banco, eu levo a carta no correio. Ela é importante. Ela tem que chegar lá daqui cinco dias. Por exemplo, levar um documento para a empresa em alguma outra empresa. Passar uma proposta comercial para um cliente. Não tem prazo infinito. Ela é importante. Circunstancial. Tudo aquilo que acontece sem você. E por incrível que pareça, 80% do foco ser humano está no circunstancial. Quer ver uma coisa? Quem aqui já teve uma janta, uma festa ou mesmo qualquer outra festividade no final de semana e ficou a semana inteira pensando sobre isso? Me levanta a mão. Meu, essa semana vai ser foda, cara. Então veja onde chegar a sexta-feira. O tempo passa, você não fez nada. Porque todo o teu foco está lá na frente. No que é circunstancial. A festividade vai acontecer. O aniversário vai acontecer. A comemoração vai acontecer. Agora, tudo aquilo que dependia de você não aconteceu. Então, nós tirarmos o foco lá da frente e vivermos o agora, nós precisamos de uma lista de ação. Uma lista de ação, ela precisa ter prioridades. Urgente é quando só você pode fazer. Ou você e mais um corpo de pessoas. Importante é quando você pode ter um aproveitamento. Ao fazer tal coisa, eu já faço isso. Circunstancial é tudo aquilo que acontece sem você. Quem aqui confunde essas três prioridades, me levanta a mão. É comum, não é? Mas não pode. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem o costume de atender o telefone ou receber um recado, alguma coisa e dizer depois eu te digo, me levanta a mão. E 80% das vezes, você sabia a resposta na hora. Você chega no final do dia com 80, eu te digo. Com 80 retornos para dar. Em vez de te dar na hora. Por exemplo, o seguinte, você vai estar livre de noite, depois de ter visto. Tu sabia que vai estar. Final de semana eu vou ter uma janta e tal e tal. Depois eu te aviso. Final de semana você tem casamento, não tem como eu ir. Por que a gente fica tanto de dar retorno na hora? Por que a gente tem tanto medo de dizer agora que eu não posso, que eu não consigo? O ser humano tem ou não tem? Uma dificuldade enorme de dizer não. Tem ou não tem? A gente tem uma certa queda pela aceitação. É natural? A gente quer aceitação. Quem aqui conhece uma pessoa, por exemplo, quando estava no prézinho, conheceu uma pessoa, uma pessoa que estava no prézinho e era muito afim dela. Não tem isso? E anos depois você se encontra com a pessoa e diz, cara, eu era apaixonado por você. Ela diz, eu também. Por que a pessoa não foi? Pela rejeição. A gente quer aceitação. A gente não quer rejeição. É comum a gente não querer rejeição. Concorda comigo? O mais difícil é nós lidarmos com a rejeição de uma forma positiva. Então, como é que eu coloco a lista de sonhos, a lista de motivos, a lista de metas e a lista de ações em andamento? Quem aqui hoje depende diretamente de vendas e levanta a mão? Ok. A maioria das pessoas. Para um vendedor, você tem que saber que você tem que ter uma motivação a mais. Porque é você que faz seu salário. Então é um cara que pode ganhar 10 mil, pode ganhar 50 mil ou pode ganhar 3 mil. Você pode ter anos muito difíceis e anos muito bons. Você pode ter épocas em que você tenha certeza de que tudo vai dar certo e épocas em que você tenha certeza de que tudo vai dar errado. Você congruir, deixar congruente. Essas listas vão fazer com que vocês consigam atingir seus sonhos. Mas a primeira coisa que vocês precisam entender nessa primeira parte. Sonho não é realidade. Sonho é uma vontade. Lirem como uma vontade. Se vocês não entenderem como uma vontade, vai estar sugando energia. O que deve ser ligado com uma necessidade é a meta. Quer ver uma coisa? Quem aqui já se frustrou porque criou uma meta muito maior e não conseguiu realizar? Me levanta a mão. É comum? Então, eu crio metas menores. E aí eu me acostumo a bater metas. Quando eu me acostumo a bater metas, eu pego metas maiores. Aí a bocanha logo uma meta muito grande. É normal isso? A gente pega uma meta muito grande. Não consegue e se frustra e não tenta mais. Quando a gente fala hoje dos números, 80% das empresas hoje, segundo os números do SEBRAE, quebram antes dos 5 anos. Concordam comigo? Só que o dado que fica por debaixo do pano que ninguém sabe, é que nesses 80%, todas não tinham plano de negócio. Não sabiam para onde queriam ir. Era um sonho. Não era uma meta. Não era uma meta. Não era uma meta.